Juliano Lossaco, corria com o carro número 9, fiz nove temporadas de Stock Car, fui campeão em 2004, 2005, parei na Stock em 2011, 2012 eu fiz algumas etapas só. Sempre fui um piloto calmo do carro, sempre usei bastante a cabeça, então não dá pra gente ganhar, arrisca só na hora que dá mesmo, sempre pensando em campeonato, fazer ponto. Todos os anos que eu passei aqui, não tem um momento assim, eu gostei muito, foram equipes legais, a equipe aqui do Meinha, nossa, era uma família, tipo um pai pra mim, foi um acidente que eu tive em 2005 lá, que eu me machuquei, estourou todos os ligamentos do júri, estava no meio do campeonato, 2004, 2006, foi uma briga muito intensa, eu e o Cacá Bueno, três anos assim que brigavam muito um com o outro, acho que foi ele, né, sei lá, andava bem, ganhei corrida, acho que foi isso, ficou uma imagem boa, né, aqui na Stock Car, eu acho que o ING, o Chico, o Paulão, tinha uns 11 anos, já ia nas coisas de tocar, então, esses caras eram os caras da época, né, o cara tem que tá disputando o campeonato, ser campeão, ano seguinte, tá disputando de novo, sei lá, tem que tá sempre ali, ganhando corrida, fazendo pole, é isso aí, eu acho que é isso. Automobilismo é muito difícil, saber se vai dar certo, se não vai, mas você tem que dar a chance pra depois, quando ele estiver velho, falar, meu pai não quis, meu pai não deixou, meu pai não deu essa oportunidade, então, pelo menos aí, quiser, tem que tentar, né, eu acho que o Ingo Hoffman, né, eu acho que ele foi um cara, um cara pra ganhar 12 tígros na categoria, sempre tudo que andou ganhou, né, então, acho que foi ele.